E o que está aqui exatamente não é o... O segmento é cidadão, eu sou cidadão da cidade. Eu não estou aqui para defender ninguém, mas eu também não estou aqui para tirar o prestígio de quem trabalha. Ao contrário de muitos que se dizem detenções do município e não fazem nada por ele. É politicagem de baixo calão que estão fazendo, inclusive dentro dessa própria casa. Portanto, eu, na qual trata de cidadão, não abro mão dessa prerrogativa. E digo que todos eles são meus funcionários, nossos funcionários a serviço do município. E temos que precisar aqui, Ministério Público, Controladoria Geral da União, Instituto Nacional e todo aquele que tem boa fé para colocar sua cara a tapa e defender esse município, ao contrário de muitos que estão aí só falando e trocando falácia. Muito obrigado, eu milho da conquista, sempre à disposição de vocês. E eu não sou candidato a nada, viu? Obrigado, eu não sou, meu senhor. Obrigado, eu sou, meu senhor. Obrigado, eu sou. Obrigado, eu sou.